São 8 horas da noite 7 horas que eu fiz a transferência Tô sentindo uma coliquinha bem nessa região aqui, ó Bem aqui nessa região Eu tô aqui no meu final de semana No meu D3 É só o terceiro dia que eu fiz a transferência Pra mim parece uma eternidade Tô me permitindo ficar assim, sabe? Eu tenho que ficar de repouso Não absoluto, mas pegar bem leve Durante os primeiros dias E aproveito que tá esse friozinho, ó Coberta, tá vendo? Tô aqui embaixo do cobertor Tá ajudando no final de semana com esse clima maravilhoso E aí, queria falar pra vocês Algumas coisas que eu andei fazendo Eu vou filmar aqui e já volto, peraí Aqui foi o primeiro dia da menstruação E aqui foi quando eu comecei a tomar a medicação Que é o Pergovelis Na minha consulta no dia 9 de maio A minha ginecologista Ela já indicou aqui Várias vitaminas pra tomar Antes de começar o tratamento Que não contribui consideravelmente Então, grave pur, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E Coenzima Q10, ômega 3 e aspirina infantil Essa aspirina infantil aqui eu tomei Só até o último dia de medicação E aí aqui eu parei de chamar Porque quando eu fui fazer a coleta dos óvulos Que foi aqui no dia 4 de junho, tá vendo? Então aqui vindo pra junho Basicamente aqui foi o dia da transferência Na sexta-feira, uma hora da tarde Aí, além do dia do ciclo Que tá aqui Aqui bem pequenininho, ó Aqui eu coloquei o dia mesmo Da implantação Então o dia 7 foi o D1 Dia 8 o D2 E a gente tá aqui no D9 Basicamente no dia da transferência Eu fiquei muito feliz Porque foram dois embriões Que eu transferi A qualidade dos dois Estavam definidas como a Eles classificam de AD Ela tava com qualidade A E nesse dia aqui Era esperado que eles tivessem Oito células cada um E um tava super adiantadinho Com dez células Então tava ótimo Tava tudo top Pra fazer a transferência E aí, hoje Que a gente tá nessa fase aqui Esse verdinho O acompanhamento que eu coloquei Sei lá, fico curiosa Falo, como será que tá o processo hoje O fundamento Era mais ou menos o tempo Pra ele formar a mórula, né? Com 16 a 32 células Ou seja, de 8 vai pra 32 mais ou menos E hoje é a formação da massa celular Então ele deixa de ser só com células Ele começa a criar uma massinha aqui E as células ficam no cantinho e tal E aí vai E aqui é a medicação que eu ainda tenho que tomar Independente do tratamento Então hoje eu tô no dia 3 Dia 4, dia 5 Qual que vai ser o processo Esperado no dia 6 mais ou menos Até o dia... De 8 a 14 dias acontecer a anidação Então aqui com certeza eu vou ter algum sintoma Quer dizer, com certeza não, né? Acho que alguma coisa vai mudar E uma coisa importante Que ó, vai passar a semana inteira 10, 12 dias E aqui no dia 18 de junho É o dia pra fazer o exame beta-HCG Que é o de meu dia 12 Aqui eu fiz um controle sobre medicamentos Após a aspiração dos óvulos Porque além das vitaminas que eu tô tomando até hoje Eu tenho que tomar isso aqui Que basicamente são os medicamentos Por conta da aspiração Que foi uma cirurgia Queria também uma anestesia local, né? Um pouco invasivo Então eu preciso tomar antibiótico E anti-inflamatório Fazendo esse controle pra mim Ficou muito melhor Sabe quando você consegue visualizar Tudo que você já passou Quais os passos Os processos E tudo que está por vir Então você não fica tão perdida E tão ansiosa Demora muito pra fazer esse exame E saber se tá grávida ou não, né? Toda vez que me bate uma ansiedade Eu pego pra entender Que momento que eu tô Em que momento que tá a divisão de células Ou do embrião e tudo mais Até pra eu observar Se faz... A gente se cobra Mas observar assim Poxa, faz sentido eu não estar sentindo nada ainda, né? Eu imagino que no meu dia 6 Que vai ser o dia da anidação 6 ou 7 Eu deva sentir alguma coisa diferente Algum sintoma Mas não é todo mundo que sente Então eu tenho que me apegar a isso O que é mais importante Vai ser no dia 12 Fazer o exame beta-HCG Pra ver o resultado Tô muito na expectativa Muito feliz Não tenho nenhum sintoma aparente Pra falar que eu não tenho nada Eu tô com os seios bem inchados Bem doloridinhos E também um pouco, às vezes, de dor Que eu sinto na barriga, assim Que é muito semelhante A sintoma de menstruação, sabe? Então não dá pra saber Se tem a ver ou não E enfim É deixar nas mãos de Deus E aguardar nos próximos dias E aí depois eu conto pra vocês Conforme as coisas forem acontecendo Oi, gente! Hoje é meu D4 Eu tô indo pro trabalho agora Só queria registrar Que ontem não senti muitas coisas também, não Eu senti só um pouco de inchaço Incômodo no peito Durante a noite Mas isso também pode ser sintoma De pré-menstruação, né? Não tem muito o que fazer Vamos lá Firme e forte Até o resultado, hein? Quer dizer Até o final da gravidez Hoje é o finalzinho do meu dia 4 Pós-transferência Segunda-feira Tive alguns sintomas Depois a gente vai descobrir Se eram ou não Em relação à gravidez Mas depois do almoço Hoje no trabalho Eu tive uma cólica Um pouco constante Do lado esquerdo E bem na parte inferior, né? E os meus seios estão Super sensíveis Super inchados Isso pode ser sinal De que a menstruação vem Pode ser sinal de que estou grávida A gente não sabe Porque os sintomas São muito semelhantes Mas eu tô sentindo Uma diferença Considerável em relação ao meu seio Porque ele não fica Tão inchado assim Na minha TPM E uma outra Observação É que eu estou indo no banheiro A todo Segundo Tipo Eu nunca imaginei Ficar compartilhando Esses detalhes assim, né? Mas eu tô sentindo Eu não consigo segurar tanto, sabe? Eu tô tomando água e tal Mas eu tô indo muito ao banheiro E aí, bom São essas as diferenças E tem mais uma coisa também Que eu vou mostrar pra vocês Que eu fiz Que eu deveria? Não deveria Quer dizer Não deveria Comprei, gente Teste de gravidez Easy test Era um dos poucos Que tinham na farmácia Uma das poucas marcas Que tinham na farmácia E basicamente, ó Positivo e negativo E é tipo um termômetro Que é bem basicão De saber o resultado, né? Não tem segredo Agora eu vou me segurar Até o dia certo Pra fazer esse teste Pra que comprei? Tá bom, vai Se der uma vontade absurda Incontrolável de fazer Um dia antes Do que tá programado Fazer no laboratório Beleza O ideal é esperar Os 14 dias Conforme ela me orientou E eu vou fazer o máximo Pra segurar, né? No dia que você vai lá No laboratório Você escolhe o exame de manhã E demoram algumas horas Pra chegar o resultado Então, neste dia Eu já quero fazer Um resultado de farmácia também Porque aí Já mata um pouco a curiosidade, né? Porque a gente é tão curiosa Tô animada Tô sentindo que vingou Tô sentindo que estou grávida Vamos ver Final do dia 5 E o que eu tenho pra dizer pra vocês É que Só algumas coliquinhas E nada mais Nenhum outro sintoma Mas sigo forte Firme Confiante E o que que mudou Por esses dias? Que eu estou comendo muito mais Mas você tá perguntando Ah, quer dizer que você tá grávida? Não Eu tô comendo muito mais Porque eu tô ansiosa Tô esperando o resultado Tô pensando o que que vai acontecer Ai, gente Do céu Aja coração, hein? Firme e forte Não vou fazer o exame Antes do dia combinado Não vou Não vou Pra não ter frustração Pra não antecipar as coisas, né? Cada coisa no seu tempo Então, dia 5 termina assim Cheguei em casa Tô meio acabadinha Mas eu precisava vir aqui Pra deixar isso bem registrado Vamos lá Seja o que Deus quiser A decisão de ser mãe É uma decisão muito, muito impactante Assim, é Gente, não precisa nem dizer, né? Não tem nem como explicar Porque a partir do momento Que você toma a decisão de ser mãe É... Você coloca outras vidas Ou outra vida Na frente da sua E você abre Não abre mão É muito pesada essa expressão Mas você muda as suas escolhas É interessante que Eu nem... Eu não sei se eu estou grávida Eu ainda não tenho a confirmação Mas eu posso dizer que Muita coisa já mudou em mim Muita coisa Muitos pensamentos Algumas prioridades, sabe? E eu tô muito, muito, muito feliz Porque eu finalmente tomei essa decisão Pra quem não sabe Eu tenho 35 anos Eu nunca tentei engravidar E... Devido às situações do meu marido Que já tinha vasectomia E há algum tempo Então a reversão não era Uma melhor opção Nós tivemos que fazer a FIV Já vou ter uma experiência Diferente Pra engravidar Não a tradicional Toda a expectativa Talvez seja até maior Porque eu já sei Que... Existe uma grande possibilidade E sei que muita coisa Vai se transformar na minha vida A partir de agora Hoje é o dia 11 Amanhã é o dia 12 É o dia que eu devo Ir até o laboratório Fazer o beta Oficialmente O que acontece? A gente tenta manter o controle É... Sabe? Deixar as coisas Entregar nas mãos de Deus Deixar as coisas acontecerem Conforme Devem acontecer Só que Enquanto você vive Um processo de FIV Muitas coisas passam Na sua cabeça Né? Principalmente a mulher Porque a mulher Começa a sentir um monte de coisa Você fala Ai, será que eu tô sugestionada? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu tô sentindo mesmo? E agora? Então no meu dia No meu D10 Eu resolvi comprar um teste de farmácia E fazer Eu não aconselho a marca Vou mostrar pra vocês aí Mas o teste que eu fiz É esse daqui, ó Se vocês observarem Tem uma... Um risquinho bem sutil No... Do lado do T Que é... Que deveria aparecer Com uma... Bem forte Ou seja Que quando é positivo, né? E aí eu fiz o teste De manhã No D10 E fiquei tão desmotivada No domingo Eu tinha um aniversário pra ir e tal E aí eu falei Ai, falei pro meu marido Não sei Não sei se Isso aqui é um resultado positivo E ele tinha certeza A todo momento Não, porque Quando não aparece Porque não deveria aparecer Nada da segunda linha E eu li realmente Pesquisei no YouTube Várias marcas E de fato não deveria Então se aparecer um pouquinho É positivo Mas pode ser que o seu hormônio, né? Ele não esteja ainda Tão elevado A ponto de detectar Enfim Fiquei um pouco chateada Porque eu esperava Que o resultado viesse Consolidado E pensei Bom, vou comprar outro teste E faço na segunda-feira Que foi hoje De manhã Tô no meu D11 Fiz um exame de sangue Agora é super simples De trabalhar na segunda-feira Porque amanhã é o teste Que eu vou fazer O beta E... Enfim Precisava ver antes E olha só o resultado E esse teste Que eu resolvi comprar Foi da Clear Blue Que ele não tem como você Não tem como interpretar De uma forma diferente Ele vem escrito Grávida ou não grávida E aí ele também vem O número de semanas Aqui pra mim Apareceu de uma a duas Né? O número de semanas Da gravidez Então eu comprei esse teste E falei Bom, vou fazer o teste Já no meu D11 Tudo bem Eu vou fazer o beta No D12 É óbvio Que a esperança A gente tem a esperança Até o final de dar positivo Né? Até mesmo se desse negativo Hoje Com certeza eu estaria Com o coração na mão Mas orando muito Pra que amanhã Acontecesse o resultado Porque no exame de sangue Você consegue ver Números Então você consegue Precisão também Da gravidez Acordei bem cedo Como de costume E resolvi fazer o teste E graças a Deus Deu positivo Deu grávida De uma a duas semanas Foi um sentimento Assim indescritível Eu fiquei muito feliz Eu, nossa Eu resolvi Num banheiro Fazer sozinha Da primeira vez Eu chamei meu marido Dessa ele achou Que eu não fosse fazer Que eu ia deixar de lado E ele já tinha acordado Então eu fui pro banheiro Fiz o teste Esqueria o resultado E quando deu o resultado Eu fui correndo na cozinha Contar pra ele chorando E ele todo feliz E ele assim Eu já sabia Eu tinha certeza Porque aqui ele também é positivo Enfim Gente, é muito começo Muitas coisas vão acontecer Serão nove meses Sabe? Um monte de experiência Com certeza o positivo É um dos passos mais importantes E aí depois de fazer Os primeiros exames Que é Vou fazer o beta Depois de dois dias Eu vou repetir Pra ver se o número dobra Com tudo Muita tranquilidade Na hora certa A gente compartilha Com alguns familiares Primeiro E depois Quando tiver Bem estabelecido Depois dos três meses Que é o que normalmente As pessoas esperam Que é a fase de mais risco Que a gente compartilha Com o restante Só pra consolidar Sobre alguns sintomas Eu tenho sentido bastante É como se fosse uma cólica Umas pontadinhas Do lado esquerdo Que incomodam um pouco Assim Por enquanto só Eu não tive Nenhum sangramento Na nidação Eu não tive Nada Nenhum outro Sintoma Então